Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, estou vindo aqui trazer algumas informações de algumas ocorrências que aconteceram aí nesses últimos dias. Inclusive eu vou falar daquele caso de um rapaz lá de Pernambuco que infelizmente ele bateu lá na Serra de Bocaiuva e foi transferido para o hospital. Primeiramente, falaram que era só ferimentos, mas depois ele veio a óbito. Eu vou falar desse caso também aí na frente. Tem um vídeo aí muito interessante, que eu acho que é um alerta aí para todos os deputados federais e estaduais do Brasil. É sobre o socorro, a pessoa quando sofre um acidente que tem um óbito, que vem a óbito, a pessoa por muitas vezes fica lá no local do acidente ou presa às ferragens ou no chão coberto por várias horas. É uma falta de respeito muito grande aí com as famílias desses profissionais, não só desses profissionais, de todos os motoristas do Brasil. É um desrespeito muito grande. Eu vou colocar um vídeo aí falando sobre isso. E por último, eu vou colocar também um vídeo sobre o acidente que aconteceu lá na BR-153, próxima a Mara Rosa, onde três caminhões e um carro baixo se envolveram aí num acidente. Graças a Deus, nesse acidente não houve óbitos. Mas tem uma reclamação aí que eu passo no vídeo para o pessoal do DR, DNR, DENIT, que é sobre a conservação das estradas. Então vamos ao vídeo. Agora eu queria saber do nosso deputado do estado do Pará, deputado do Brasil inteiro, fazer um vídeo aqui, especialmente ao deputado Zé Truvão, deputado federal. Por que que o Brasil tem essa situação? O corpo do cidadão no chão. Agora vai ficar aqui o dia inteirinho, esperando, vir um ML fazer a perícia de Itaituba. Por que que não ajunta os deputados? Eu sou júnior da mecânica renascer de Moraes de Almeiras, precisar de fazer um lugar ali para guardar um helicóptero, para fazer um hangar ali onde posar um helicóptero, fazer um quarto sem cobrar aluguel, para morar ali um médico, uma enfermeira, eu faço, um piloto de um avião eu faço, não cobre nada de aluguel. Vamos ver, senhores, vamos ver se nós vejo isso aí, por que que para vir queimar uma draga de um trabalhador, uma máquina de um cara que está abrindo a fazenda dele, tem 15, tem 20, tem 30 helicópteros, tem 50 caminhonetas. Fala para mim, por que que não junta todo mundo, arruma um helicóptero para ficar na BR-163, para prestar um serviço, para poder buscar um que bateu, que quebrou uma perna, que quebrou um braço. Agora esse cara aqui debaixo de uma lona aqui, vai ficar o dia inteirinho, o dia inteirinho aqui, igual se fosse um cachorro aqui debaixo aqui, a família querendo ver o corpo, sem poder ver, não tem nada para tirar o cara daqui, ficar o dia inteirinho. Eu quero ver que hora vai chegar o ML aqui, e eu me chamo Júnior da Mecânica Renascer, morar de Almeida, e estou aqui, e faço um hangar no lugar de ficar um helicóptero, para prestar um serviço da BR-163, para pegar um acidentado, para tirar um corpo, para levar rápido, e faço uma construção, com um banheiro bem feito, para morar, piloto, uma enfermeira e um médico. É só você, Eduão, o helicóptero para a BR-163. Pessoal, eu estou numa situação, indignado do que está acontecendo, houve um acidente comigo aqui, agora, no trevo de Monte Alegre de Minas, isso faz uma hora e vinte, que aconteceu o acidente, a gente está aqui, não apareceu ninguém, para oferecer nenhuma água, para nós sequer, nem da concessionária, nem da Polícia Rodoviária Federal, estamos aqui, vou virar, vou mostrar para vocês, estamos aqui, é logo ali no alto, é a Polícia Rodoviária, naquela torre, ele já é a Polícia Rodoviária, e não apareceu ninguém, para fazer nada pela gente, esse povo só quer roubar a gente, só quer o dinheiro da gente, garanto para vocês, se fosse para multar, já estava cheio de polícia aqui, mas como é para dar uma assistência, não tem ninguém, a minha indignação, fica aqui para a Polícia Rodoviária Federal, e para esse povo, que rouba a gente na estrada, do pedágio, eu quero espalhar esse vídeo, espalhar esse vídeo, para ver, como que é, a incapacidade desse povo, que deixa nós, a merceda na estrada, a mão, ao léu, não tem ninguém, para ajudar a gente, não tem ninguém, para fazer nada, estamos aqui, machucamos, cortamos, machucamos, e não tem ninguém, para ver nem o que aconteceu, não veio, passou uma viatura, pus o Rodoviário Federal aqui, e não parou, nem para dar a sinalização, não fez isso, e isso fica aqui, a minha indignação, com esse povo, que rouba nós. Pessoal, e como eu falei para vocês, no começo do vídeo, agora eu vou fazer, uma atualização, uma triste atualização, sobre aquele caso, do rapaz, que bateu o caminhão, carregado de coco, lá na Serra de Bocaiúva, o vídeo, chegou até a viralizar, nesse final de semana, e no vídeo, dizia, que ele só tinha, fraturado as pernas, e machucado na mão, e foi transferido, para Santa Casa, lá em Montes Claros, pois bem, já no domingo, o acidente aconteceu no sábado, já no domingo, as notícias, foram atualizadas, e falaram, que ele tinha vindo a óbito, eu fui, até no perfil, lá no Instagram, e vi essa notícia, falando, que ele tinha vindo a óbito, mas, por incrível que pareça, nos comentários lá, eles falavam, que a pessoa, que postou, que ele tinha vindo a óbito, estava equivocada, que era um outro acidente, e tal, mas aí, nós fomos acompanhando, o caso, e aí, eu peguei, uma reportagem, do blog, Capoeiras, que é a cidade, onde ele morava, e tem um áudio aí, que eu não sei, se é do dono do caminhão, ou do dono da carga, ele fala, que passou a carga, para outro caminhão, e houve um outro acidente, eu vou passar tudo, aí para vocês, tá bom? Boa noite, seus perdidos, seus perdidos, ouvi o comentário aqui, que o rapaz morreu, foi, seus perdidos, diga aí para nós, se ele está vivo, ou se ele morreu, sobre a questão do acidente. Boa noite, meu amigo, tudo bom, Erasmo? Morreu, acabou de chegar aqui, na minha cidade, em Capoeira, acabou de chegar aqui, está com 10 minutinhos, não está com 10 minutos ainda, acabou de chegar aqui agora, viu? Foi, morreu, Erasmo, morreu mesmo, viu? E passei, passei a carga, para outro caminhão meu, e quando chegou lá, na Serra do Mariporão, chegando em São Paulo, bateu também, tem jeito, pelo amor de Deus, mas é assim mesmo, né? Fazer o que? E agora vejam, esse acidente, que aconteceu, lá na BR-153, nessa quarta-feira, dia 17. O acidente, foi registrado, no trecho, entre Mara Rosa, e Estrela do Norte. Três caminhões, e um carro, se envolveram, nesse acidente. Os caminhoneiros, ficaram ilesos, mas o condutor, do carro, sofreu algumas lesões, e foi encaminhado, para a unidade de saúde. As causas do acidente, não foram explicadas, na reportagem, mas vários caminhoneiros, Vários motoristas, de carro baixo também, eles fazem muita reclamação, sobre esse trecho. Realmente, essas rodovias brasileiras, estão precisando passar, por uma reforma geral. Não só aquele tapa-buraco, não, aquela coisa paliativa, que dá uma chuva, volta tudo de novo. Tem que se fazer, um trabalho sério aí, porque vidas, estão sendo perdidas, por conta aí, de má conservação, das estradas. Claro que tem, um fator humano também, motoristas, que desrespeitam, a sinalização, que andam, em excesso, de velocidade, mas tudo isso, aliado, às estradas, mal conservadas, o resultado final, são tragédias. Graças a Deus, nesse acidente, não houve óbitos. E aqui, nós estamos, na torcida, para um pronto, restabelecimento, do motorista, do carro baixo, que foi encaminhado, para o hospital. Tchau. 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 Tchau.